A diástase abdominal é comum em mulheres com mais de 35 anos que dão luz a um bebê com peso elevado ou que tem uma gravidez múltipla. Geralmente é mais perceptível logo após o parto, mas também ocorre em homens de meia idade e em idosos com obesidade abdominal. Pode haver uma saliência no meio da barriga e que pode ser perceptível apenas quando os músculos abdominais são tensionados, como durante a tosse. Mas como tratar de um problema que mexe com a autoestima de homens e principalmente as mulheres? Tatiane Alves é formada em educação física e trabalha com um tratamento que tem sido bastante eficaz. Tanto mulheres quanto homens o que eles sofrem é com a barriga, principalmente quem já passou por gestação. A cada 10 mulheres que passam pela gestação, 6 a 7 elas ficam com diástase após o parto, que é uma abertura na musculatura do abdômen. A maioria delas não sabe que tem a diástase, geralmente a queixa é, depois que eu fui mãe minha barriga nunca mais foi a mesma e tal. E aí não sabe que tem um tratamento para poder recuperar essa musculatura. Muitas acham inclusive que é só com cirurgia que faz isso, e na verdade não. Com o trabalho de fortalecimento, de respiração, de ativação, a gente consegue recuperar essa musculatura de antes da gestação e melhorar a autoestima dessa mulher. Eu trabalho com duas técnicas, que é o hipopressivo e o RAP, que significa respiração com ativação profunda. Um ele trabalha reduzindo a pressão interna do abdômen, e o outro ele trabalha fortalecendo a musculatura mais profunda do abdômen. Que a maioria das pessoas, por exemplo, quando vão para a academia, estufa a barriga, fazendo algum exercício, né? Ou até mesmo pessoas que não vão para a academia, que vão pegar algum peso em casa, que não tem um controle da musculatura do abdômen, a gente faz um trabalho de fortalecimento para melhorar também. Tatiane diz que tem muitos clientes entre os homens para o uso nas academias. Hoje a maioria dos homens que me procuram é com o objetivo de aprender como ativar o abdômen na academia. Porque você fazer força na academia sem esse controle da musculatura, você fica com a barriga distendida, né? E aí a pessoa, hoje em dia é muito comum até fisiculturistas, né? Que são aqueles atletas que trabalham com o corpo, tem um físico bem legal, porém tem uma musculatura do abdômen muito distendida, justamente porque faz muita força e não tem esse controle da musculatura, né? Então o que eu ensino é como a pessoa vai fazer isso na academia com segurança, para melhorar tanto a questão da saúde quanto a parte estética do abdômen. Então hoje os homens eles procuram mais com esse objetivo. Já as mulheres é mais por conta da diástase mesmo, né? Hoje a procura dos homens é com o objetivo de aprender como ativar para usar na academia. Simone procurou. Tatiane, inclusive, o tratamento não melhorou só o lado estético. É visível, assim, nas primeiras quatro semanas que você está fazendo tratamento, você vê visivelmente, assim, mudar tudo. Muda o seu abdômen, muda a sua respiração, você fica mais... É a mesma coisa que você está praticando em exercício físico, uma academia. Eu sou mamãe pela segunda vez, né? E nas minhas duas gestações eu engordei muito, muito mesmo. Na primeira eu até não fiquei tanto com a diástase, mas na segunda eu fiquei com muita. Então isso me incomodou bastante, mesmo, mesmo, mesmo. E a vontade também. E aí eu sempre acompanhava a Tati e sempre via... Ela falava em relação ao intestino, né? E que eu tenho o intestino muito preso. E aí melhorou, assim, o meu intestino. 100% da gente comentei isso com ela em relação ao intestino, em relação à respiração. A minha respiração era muito ruim depois do Covid, então ficou muito ruim mesmo. Então, assim, minha respiração melhorou, assim, absurdamente. E também estética, né? Tatiane faz questão de reforçar o assunto. O tratamento não se restringe somente ao estético. A diástase, ela não deixa só o prejuízo estético, né? Que é a barriguinha estufada. Muitas mulheres são confundidas como grávidas depois que o bebê nasce, né? Por conta dessa diástase. Mas uma musculatura aberta, ela também deixa muitas dores nas costas, né? Então, a mulher já tem que... A mamãe já sabe disso, né? Vai pegar o neném, já dói as costas bastante. Então, a diástase, ela deixa uma dor nas costas maior ainda, deixa também a questão de incontinência urinária, né? Às vezes vai tossir, espirrar, fazer uma força, pular, né? Acaba tendo escape de xixi, o intestino fica preso, aí começa a sentir dor na relação sexual. O Covid deixou sequelas. Tatiane fala sobre o tratamento, que é importante para as pessoas que ainda sofrem com esses problemas. Muitas pessoas ficaram com a respiração bem comprometida, né? Devido ao Covid. E as alunas que vieram de pós-Covid, todas elas relataram, assim, sentiam uma melhora muito grande. E elas falavam, nossa, Tati, parece que minha respiração está até melhor que antes do Covid agora, né? Eu tenho várias alunas que pedalam e tudo. E hoje elas vão pedalar e elas falam, nossa, parece que eu vou e eu não canso tanto como antes. Para você ter uma ideia de como a respiração é extremamente importante durante a prática da atividade física também. Eu tratei uma aluna aqui que ela ia fazer força na academia e ela desmaiava. Porque ela prendia a respiração, fazia apneia e aí ela desmaiava na hora. E depois do tratamento ela consegue fazer a atividade física dela na academia normal. Ela corrigiu essa questão da respiração. Então, é muito importante. E as pessoas não param para respirar, né? A gente não tem o hábito de fazer isso. Então, a prática, ela também ajuda no controle da ansiedade, né? Eu tenho até alunas que elas me pedem para fazer o exercício antes de dormir. Porque elas fazem, já vão dormir e conseguem dormir a noite toda tranquila, né? Devido a fazer essa respiração profunda e ritmada. Ela diz ainda ter um sentimento especial em poder ajudar as pessoas em recuperar e elevar a autoestima. Para mim, não tem satisfação maior quando a aluna finaliza o tratamento, né? E aí, ela vê ali a foto da diferença do antes e depois. Ela fica super feliz e eu muito mais, né? O meu tratamento aqui hoje, ele tem duração de três meses. É o período que uma aluna passa comigo. E a maioria delas, depois que finalizam esses três meses, elas dão continuidade. Porque gostam, né? Do resultado. Então, para mim, é prazer hoje demais.